Vai, Mickey! Vai, Mickey! O goleiro! O goleiro! O goleiro! Vai, Mickey! Vai, Mickey! Vai, o goleiro! O que eu fiz? Eu tô agarrando aqui! Seguinte, galera. Eu sou o Juan. E eu sou o Juan. Isso mesmo! Eu me reuni aqui hoje com o FaceReg. Ele raramente aparece no meu canal. Mas explica pra eles, Fez, o que a gente veio fazer aqui? Ah, eu estou muito feliz com Deus. Eu estou brincando muito ruim. Calma, calma. Eu, Fez, calma. Isso mesmo! A gente veio passar uma tarde maravilhosa com os irmãos Rocha e Gabi, Pietro e família. Eles estão logo ali na frente, ó. Eles estão sentados ali, olha. Fez, olha só. Será que você vai gostar de passar essa tarde com a gente? Sim, 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 sim. A gente veio só pra brincar, né? Pra comer, não, tá? E olha só, eu espero que você mantenha essa postura meio calma, porque eles estão ali, ó. Eles estão meio que no ambiente calmo. Calma, Fez, eles não estão nem te vendo. Vamos primeiro se aproximar deles. Gente, cheguei, hein? Rafael, Bárbara, tudo bom? O quê? Oi? Não, calma, calma. Não precisa disso, Rafael. O que é isso? Olha só. O que você está fazendo aqui? Vamos buscar o FaceReg. Não, gente. Ô, Rafael, olha aqui. Deixa eu te explicar aqui. Calma, 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 calma. Ele está comigo. Eu trouxe ele. O Face vai embora. O quê? Eu trouxe ele pra passar a tarde com a gente. Você, Face, trouxe... Eu trouxe o Face pra passar a tarde com a gente. Eu não estou conseguindo ligar os fatos. Você virou amiga do Face? Claro, é porque ele apareceu no meu canal quando eu fui pra sua casa. Sério com você. O Face, ele não fazia bom pra essas coisas, não pra fazer amizade. O Face é malvado. Não, ele é gente boa. Ele é muito comelão e o lanche que a gente trouxe não tem lanche pra ele. Não, ele não come nenhum. Na primeira oportunidade que ele tiver... Só trouxe lanche pra gente aqui. Olha só. Na primeira oportunidade que ele tiver te trair, ele vai te trair. Eu conheço muito bem ele. Creve, gente. Só tem trazido um problema pra cá. O que você está perguntando? Não, mas é porque ele me ligou, ele perguntou... Aqui, ó. Eu já tenho... Vocês, vocês. Também não precisa disso, né? Você vai embora. Tá bom. Gente, ele está bonzinho. Ele está pedindo até desculpa. Gente, que malhaçada é essa? Eu trouxe o peixe pra passar essa tarde com a gente que ele me ligou e falou o que você vai fazer hoje, sexta-feira? Oi, peixe. E eu falei, vou passar... Não, é. Porque, então, você fara o que é trazer. Mas não pra todo mundo. Vem se trouxe alguma coisa pra eu achar. Ele do 3, né? Gente, mas olha só. Vamos começar a brincar. A gente não pode perder o nosso tempo aqui discutindo. Olha só. Porque depois ele paga um lotinho pra gente. Isso, a gente vai no McDonald's e ele paga. Rafael, a gente já pegou a bola e já saiu. Olha só, eu ainda não partei dessa ideia, mas eu vou aceitar muito e o pessoal de casa tem que deixar uma live. O que você tá fazendo? Feixe, o que você tá fazendo na aranha, Feixe? Sai daí! Caramba, Feixe. Olha só, deixa eu te explicar. Eu falei pra você ficar calmo, não é pra ficar aprontando, não. Olha só, todo mundo já tá estressado com você. Que história é essa? Tá vendo? Feixe, vai agora, vai agora. Não, Rafael, calma. Não é assim que funciona. Vamos brincar, vamos brincar agora. Vamos jogar a bola. Vai. 3, 2, 1, toma. Ele sabe. Quero ver, ó. Vai. Eu acho que é melhor a gente ir pro campo, porque no campo tem mais espaço pra jogar bola. Ah, é, boa ideia. A quadra é própria pra jogar bola. Você sabe jogar bola, Dino? Ah, eu sou profissional, né? Ah, quero ver. A minha mãe tá mesmo. No Barcelona, né? Eu sou tão profissional que eu já lesionei o joelho. A minha mãe, meu Deus. Ela ensinou a Marta a jogar futebol. Eita, caramba! Ela ganhou três Copa do Mundo, mas ela lesionou o joelho. Ela lesionou o joelho. Ela lesionou o joelho pra não ensinar a sua carreira. Ah, sim, entendi. Ô, gente, a quadra logo... Qual é a quadra? Essa aqui, azul. Aquela... Mas, calma aí. Parece que tem alguém lá em cima. Tem alguém aqui. Essa hora não tem ninguém. O cíntico avisou que não tem ninguém aqui na quadra do condomínio. Vamos embora. É impressão minha? Aquilo não é pessoa, não. Então tá bom, né? Vamos lá, gente. A gente tá chegando aqui na quadra e vamos brincar. Rua, rua, rua. Vamos tirar o X1. Gente, gente, gente. O que que eu vi? O meu melhor amigo tá na quadra. Ah, eu falei que tinha gente na quadra. O meu melhor amigo. Rafael, agora ali é um miki? É um coelho? O que é isso? Que doideira é essa, Rafael? Olha esse... Gente, vocês conhecem esse miki? Que doideira. Acho que eu vejo o miki aqui. Olha que doideira. Mas tá bom, né? Olha que bonitinha. Miki, você é muito bonito. Miki, vem cá ver o miki ali. O que foi, Face? Ô, gente. Ó, Viva, vamos tirar o ouvido. Ô, Face, a gente tá tirando... A gente tá tirando foto com o miki. Dá licença, rapidinho. Olha aí, o miki que é ser seu amigo. Sai daqui, vou fazer um sebastião. Aqui, vai, vai, vai. Ei... Ah, Rua, ele tá estragando a foto, Rua. Esse, por quê? Olha só. Que palhaça dessa, Face? Que palhaça dessa? Eu cheguei aqui primeiro. Vocês têm que dar atenção para mim? Não, Face. Mas não tem nada a ver. A gente vai dar atenção para você e para ele. Não, só para mim? A gente brinca com os dois. Não tem problema nenhum. Que palhaça... Eu não quero. Eu não gosto. Ah, Face, que isso? Olha só. Ele tá brincando ali, brincando em todo mundo e você de palhaçada aí, de braço cruzado. Para com isso. Você quase não aparece no nosso canal. Todo mundo te chamando pra brincar, menos você quer ir. Não, não gosto. O que é isso? Se ele não quer ir, deixa ele. Porque o Mickey é muito mais fofinho do que ele mesmo. Como é que ele está brincando com o Mickey? Eu tô ficando com pena dele, olha só. Pena de quê? Deixa ele. Ele não quer, deixa ele. Será? Então vamos só, vamos brincar. Vai lá, olha. Gente, eu vou brincar aqui e se o Face se interessar, ele vem. Mickey! Ô, Mickey! Você tá gostando de brincar com a gente, Mickey? Tá? Ah, que legal. Ô, Face, o Mickey tá gostando de brincar com a gente. O Rafael. O Face tá um pouquinho chateado. O problema é dele. O que é isso? Vocês também não gostam do Face, gente. Vocês não me ajudam. O Face não era pra estar aqui, né? Mas é porque eu chamei ele. A gente não deve tratar as pessoas assim. Eu acho que a gente tem que falar com ele. Vamos chamar ele pra brincar com a gente. Vamos lá chamar. Vamos tentar de novo. Olha ali como é que ele tá, gente. Tadinho dele. Vem cá. Face. Vamos levar o Face. 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 Vamos embora, Face. Vamos lá. Isso, gente. Que doideira. Vocês me trocaram pelo mundo. Olha só. Mas, ô Face, vocês têm que brincar com todo mundo. Isso não pode deixar ninguém de fora. Não. Ô Face, olha só. Eu te faço uma proposta. Se você brincar com a gente, tirar o X1 com o Mickey, eu divulgo o seu canal pra galera. Ai. Vamos, Face. Olha só. Pra isso, decidir quem é o melhor vilão, barra, não sei, né? É, é o melhor personagem. Vai ter que ir fazendo o X1 de futebol. Quem quer? Aqui, ó. O Mickey já tá aqui já. Ô Mickey, você top o X1 com o Face no futebol pra ver quem é o melhor personagem? Sim. Vamos lá. Sim, sim. O Mickey topou. Vamos pegar a bola. Não, calma aí, o Face. O Face, o Face, você vai querer ir, né? Ah, então tá bom, então. Face, agora é a sua hora de mostrar que você é o melhor, Face. Eu tô na sua torcida. Bate aqui. Eu tô na sua torcida, Face. Confia em mim. Eu sou muito seu amigo. E o X1 está prestes a começar Face Red. Vou ganhar esse jogo. Contra Mickey, malvadão. Ei, Mickey, não falou nada. Ele não é muito de falar. Mas vai começar o maior X1 da internet pra decidir quem é o melhor personagem. E será a melhor de três. Quem fizer três gols primeiro é o melhor personagem. Em três, dois, um, que comecei o jogo. Vamos. Rafa, agora vem pra cá, vem pra cá. A gente não pode atrapalhar, não. Vamos ver. Eita, meu Deus. Olha só. O Face tá bancando. O Mickey também. Que doideira, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Eu quero acompanhar esse X1 de perto. Ô, goleiro. Ô, meu Deus. Ô, né. Ô, goleiro, mas o X1 é do Mickey. Do Mickey e do Face. Ô, Face da calvície. Que isso, gente. Ô, Mickey, é pra você pegar a bola, né? Pra chutar o Face, não. Vai, Mickey, vai, Mickey. Faz o gol, Mickey. Faz o gol, Mickey. Ô, goleiro, o goleiro. Ô, goleiro. Vai, o gol, Mickey. Ô, Pablo. Você tomou o gol, Pablo? Ô, Face. Ô, o que que eu fiz? Eu tava agarrando aqui. Passe. Gol do Mickey, Rafael. Eu não entendi nada, mas tá 1 a 0 pro Mickey. Vamos agora pro segundo tempo entre o X1 do Mickey e o do Face. O Mickey abriu pra cá. Tá 1 a 0 pro Mickey. E Face, desculpa, tá? Você tá perdendo de 1 a 0. Se o Mickey fizer mais dois gols, você perde, tá? Eu te falei, você é o pior personagem. Você nunca vai conseguir ganhar. Não, mas não, Face, eu confio em você, eu confio em você. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1 e... Vamos! Ah, com a mão não. É com o pé. Face roubou, Face o ladrão. Ô, Face, o ladrão que é isso? Ele errou. Ô, Face, não é basquete não. É futebol, não é basquete não. Aí a bola foi pro lado de lá, gente. Não entendi o que que tava acontecendo. Ali, o goleiro pegou. O goleiro pegou. Não, o Mickey vai fazer outro gol. O Mickey vai fazer outro gol, gente. Isso tá bagunça. Agora o Face pegou a bola. O Face tá indo, o Face tá indo, o Face tá indo. Vai, Face, faz o golaço. Mas ele chutou já. É, eu sou do time do Mickey. O que é isso? O Mickey? O meu irmão tá jogando junto com o Mickey? Vem cá, Mickey. Faz o gol, faz o gol. Que é isso? Outro gol do Mickey. Faz o gol, o Mickey. O meu irmão, o meu irmão. O meu irmão tá com o macho, eu não vi. O macho do Mickey. Assim, o Face vai ficar com mais ciúme se tá ajudando o Mickey. Gente, o Mickey é pequenininho. Não sei, gente. Olha só, o Mickey tá triste, vai ter que falar com ele. Ele deu mole, o Face. Ai, você deu mole, o Face. Você não... Vamos fazer o seguinte, agora eu vou te dar o Face. Agora eu vou te dar o Face. Vamos pro terceiro round. Agora eu vou te dar o Face. 3, 2, 1, valendo. Vamos lá, o Face. Agora vê se você ganha, pelo menos. Ô, Rafael, mas o Face que tem que fazer o gol. Meu Deus, o Face perdeu. O Face é muito ruim. O Face do gol e chutou pro outro lado. Vai, Mickey. Vai, Mickey. Vai, Mickey. Não. Será que, Rafael? Será que? Será que? Será que? Vai, Mickey. Vai, Mickey. Tirei. Vamos, Face. Vamos, Face. Vamos, Bora. Vamos, Bora, Face. Ele tá te ajudando e você consegue perder. Rafael, você é pior que o Face. Eu acho que esse time tá muito ruim. Face, agora você vai pro terceiro... Quarto round, terceiro round. Eu não quero mais jogar nada. Você não serve pra nada. Eu tava te ajudando. O Rafael não te ajudou, era o Face. O que é isso? O que é que sou eu? Ele se revoltou. Ele se revoltou e tá indo embora. Eu acho que é melhor você ir lá conversar com ele. Eu falei que essa ideia de as da Mickey não era boa. Não, mas olha só. Você também não sabe ajudar ele. Você se vira com o Face lá. Ô, Face, me espera aí, Face. Se calma e volta aqui. Eu preciso bater um papo com você. Vem cá. Foz, tem. Deixa eu falar com você. Por que você tava assim, Face? Ah, vocês só ajudam o Mickey. Mickey pra lá, Mickey pra cá. Não, Mickey pra lá, Mickey pra cá. Eu posso falar? Eu posso falar? Olha só, o Rafael te ajudou e mesmo assim ele te ajudando, você não conseguiu fazer nada. Mas ele não serve pra nada. Ele só errava bom. Igual você, né? Porque você também não fazia nenhum gol e errava tudo. Mas tá bom então, né, Face? Mas então está decretado, Face. O Mickey é o melhor personagem. Não, Face. Eu tô brincando. Volta aqui, volta aqui. O Mickey é o melhor personagem.